E essa foto aqui também é icônica Pouca gente sabe que essa foto é sua É o Pinduca com o Marcos Ruas, é isso? É o Pinduca com o Marcos Ruas E do Maracanãzinho E o senhor também já era fotógrafo profissional Tem uma história que é muito engraçada É que porra, também Volta do ringue tinha o pessoal da luta livre E o pessoal do jiu-jitsu E naturalmente uma tensão danada Porque isso foi um vale-tudo Que não era uma coisa comercial Uma coisa de disputa de... Acerto de contas Acerto de contas, né? Então, é... Eu chamei um amigo meu Um fotógrafo, né? Que o Ripper, o João Ripper Que é um fotógrafo hoje muito famoso Ele é um cara muito humano Enfim, quem conhece fotografia Relaciona o Ripper com a delicadeza dele Com todo um processo muito civilizatório Mas, enfim, o Ripper tinha trabalhado no Globo E a gente tinha uma agência de fotografia juntos Que era a F4 E como tinha esse evento, né? E eu quis ver, né? Eu falei, pô, vou fotografar, né? Enfim Na época Não passava nem na minha cabeça Nem na cabeça de ninguém Que isso ia virar tão importante Isso foi só mais uma coisa Que é mais uma vez, né? O jiu-jitsu não tinha a dimensão que tem hoje Não tinha noção Do que poderia acontecer Mas, enfim, tô eu fotografando Você vê que eu tô em cima Na altura do rim Mas eu peguei uma cadeira Botei ali em cima E como eu era do grupo Eu tava fotografando Mas eu não era um fotógrafo de jornal Ou um fotógrafo qualquer Eu era o Azuri Que tava fotografando Então, porra, eu fiquei ali Fiquei em pé, porra E uma confusão danada ali Empurra, empurra Quando tinha umas brigas Eu me empurrando Empurrado E esse meu amigo Ficava muito Depois, né? Ele ficou muito impressionado Que eu, porra, Ficava me incomodando Me empurrando, né? Aí Ali era todo mundo muito amigo, né? Então eu virava Os caras Seus filhos da puta Para de me empurrar Porra, seus merdas Empurrava os caras de volta, né? O Ripper, quando acabou Ele falou assim Porra Eu nunca vi ninguém Fazer uma coisa dessa O Ricardo é muito maluco É muito corajoso Mas eu tava Meus amigos Tavam me atrapalhando E eu, porra, reagia Com amigos, né? Se eu estivesse fotografando Como um profissional No ambiente desse Eu nunca faria isso De maneira alguma Porque era um ambiente muito tenso Teve muita briga, né? Aí Ali é o Hélio Vigio, né? Como juiz, né? É o Hélio Vigio E o João Ricardo Aqui, tivemos falando com ele Um tempo atrás Aqui agora, né? Esse clique teu aqui É icônico É icônico Existe muita reclamação Do Marco Ruas Perante o juiz E você vê A interferência dele aqui E o técnico do Marco Ruas Dentro do ringue Com os braços abertos Falei O mestre João Ricardo O que tá acontecendo aqui? Então, assim E a galera É um universo É um universo quase surreal, né? E olha aqui, ó Todo mundo com as mãos Em cima do ringue Aqui, ó É, não Tá dentro O gongo já tinha batido, cara E eles estavam brigando Não estavam lutando Ninguém tem luva Ninguém tem nada Era porradaria, né? E o Hélio Vigio Também tem um clássico Você já deve ter ouvido isso também Porque você é público, né? Não com essa luta, né? Que essa luta Ele tá reclamando Porque Como o Pinduca Tava em cima O nego Deixou correr, né? Você viu O Vigio Tá atirando O Pinduca De cima, né? É, sim Para Deu, deu Soou o ringue É, já tinha soado o gongo Porra, gritaria E na luta Do Márcio Bering Com Marcelo Do Marcelo, é Do Marcelo Bering Com Com Que morreu também Como é que é o nome dele? O Flávio O Flávio Molina É, Flávio Molina Essa, porra O Marcelo Bateu muito Né? E o Corne Não sei se era esse cara Eu não conhecia ele Jogou a toalha Né? Porque o Marcelo Tava bombardeando O Molina Já Né? Montado Dando porrada O O cara jogou a toalha O Hélio Viz Pegou a toalha E limpou o rosto E jogou de volta, né? Jogou de volta Ele jogou de volta Ele jogou o rosto E jogou de volta Deixou o pau cantar É, não, cara É uma E O clima Era de Porra Coliseu Romano, cara Era um E era Todo mundo que tá aí Todo mundo era lutador Ou de jiu-jitsu Ou de luta livre Não tinha Não tinha Platéia Não era uma Era uma coisa que foi Numa aracanãzinha Porque nem conseguiu Lá da Sudeste Não sei lá como Mas O Robson Grace, né? O Robson Acho que através do Robson É, o Robson Conseguiram lá Eu fiz negócio Mas foi uma coisa Delirante mesmo Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de jiu-jitsu Pesquisador da história do jiu-jitsu Vale tudo e MMA E também dirigir vários documentários Sobre esse tema Estou aqui pra convidar vocês Pra participar do meu curso Da história do jiu-jitsu e MMA Você que é fã de artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos filosóficos De transformação Que a arte marcial pode trazer Esse curso é ideal pra você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso Vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo O que é muito mais importante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL